Fala meus amores, vídeo de hoje importante, urgente, fundos imobiliários que são seguros para você investir. Por que eu estou falando isso? Nós estamos passando um momento que muita gente está falando Ah, eu vou sair do som de papel, vou vender, eu estava conferindo ali no canal, em outras redes. Pessoal, calma, está certo? Fundos imobiliários, uma maneira mais fácil de você investir em imóveis, mais barata, porque hoje em dia você não vai comprar uma casa com 50 reais, 100 reais, que você vai comprar, de repente, uma cota de fundo imobiliário. Tem outra, esse apartamento, por exemplo, você comprou, você quer vender, você não vai vender uma parte dele, uma porta, alguma coisa assim, você vai ter que vender todo o apartamento. Então, calma, os investidores de fundos imobiliários, como eu, não se desesperem, não é hora de sair vendendo porque está passando alguns momentos difíceis ali, alguns fundos de papel. Pessoal, respira aqui, está certo? Quando o Brasil vier com a taxa de juros mais baixa, que vai caindo, nós vamos nos dar muito bem, porque nós estamos diversificados na nossa carteira, nós investimos na renda fixa, nós investimos em fundos imobiliários e estamos aproveitando as oportunidades que tem, porque a turma que sai da renda fixa, porque tem uma turma, uma galera de investidores, que infelizmente muitos iniciantes fazem isso, saem da bolsa de valores, vendem em fundo imobiliário com desconto, barato, pedem dinheiro e vão para a renda fixa agora. Só que daqui a pouco vem a baixa da taxa de juros, vem a melhora da economia e tudo mais. E aí, vende de novo? A renda fixa vem para a renda variável? Então, diversifica a carteira, esse é o segredo do negócio, bons ativos, diversifica a sua carteira e confere o que você está investindo, está certo? Veja lá os comunicados. Agora, vamos falar aqui fundos seguros, são fundos para você investir sem medo. Eu, Carol, invisto sem medo, tenho todos na carteira. Tenho um aqui que é o meu preferido, vou falar no final do vídeo. Agora, veja ali se você quer entrar, lembra, fundo imobiliário é renda variável, o pessoal oscila, pode subir, pode descer. Se você tem um perfil mais, pô Carol, eu sou mais conservador e tal, posso começar com um pouquinho? Pode, coloca um pouquinho na carteira, vê direitinho, Carol, eu estou na renda fixa ainda, estou aprendendo, estou começando, não tem problema nenhum, está certo, meu amor? Mas, não vá pelo efeito manala, não veja só as notícias que as pessoas colocam ali, está certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre algo muito importante, não compare fundos imobiliários, rentabilidade de fundos imobiliários com renda fixa, eu escuto muito isso. Mas, Carol, a renda fixa está rendendo 14%, o fundo está pagando 6% lá de dividendo. Gente, fundo imobiliário, a gente compara com fundo imobiliário, está certo? E do mesmo setor, shopping com shopping, galpão com galpão. Não dá para comparar, são diferentes enórios, a renda fixa para a renda variável, enfim. Então, não faça isso, está certo? Cuidado, que aqui eu vejo muita gente errada. Vamos falar o nosso primeiro fundo imobiliário, que é quem? É o KNR11, tá? Gente, é um fundo do tipo híbrido, do tipo tijolo, investe em galpões, em lajes, é um fundo mais resiliente, é um fundo que a gestão é feita pelo grupo Quineia, um grupo muito conhecido, muito bom, que faz uma bela gestão. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ativos bem localizados, né? O Quineia e o Itaú administram. Tem mais de 15 anos esse fundo, tá, gente? Quase 75 bilhões de patrimônio. É muita grana, tá? Vamos dar uma olhada aqui, Rê. Põe para mim na tela o Investidor 10, que é o site que eu uso e confio muito, tá, gente? Não é que o Investidor 10 é muito explicativo e é muito coerente nas informações. Deixa aqui também na descrição o Investidor 10, Rê. Olha lá, cotação. Hoje, R$138,03. Tem ali, posso ser cotista com esse dinheiro? Posso, porque eu já compro uma cota. Dividend Yield aqui, 7,89%. PVP, abaixo de 1, tá barato, tá, gente? PVP, volta para mim, preço da cota perante o valor patrimonial que o fundo tem. Todo fundo tem um patrimônio. A gente falou aqui do patrimônio dele é alto. Tem um patrimônio no do alto. Então, tá indicando o quê? Opa, tá abaixo de 1, tá com desconto, tá 86, 0,86. Tá certo? Tem uma baita, mantém aí, Renan, agora volta para a tela. Liquidez diária de 3 milhões. E vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha lá, nos últimos 5 anos, a cotação. Sempre se mantém ali um pouco estável. A gente vê um pico em 2019. Depois cai, né? Ainda não voltou ao preço do topo. Ainda está descontado perante aí os últimos 5 anos a cotação. Volta para cá. Liquidez. Carol, o que é liquidez? E por que eu gosto de liquidez acima de 1 milhão? 1 milhão para cima. Aquele fundo, aquela cota tem que ser negociado. Eu tenho que comprar, mas eu tenho que querer alguém comprando e vendendo. Eu compro, mas se eu quiser vender, tem alguém para comprar? E é aí que mora também o Pulo do Gato. Por quê? Uma casa, pessoal. Aqui eu não estou nem entrando no mérito de sonhos, de ter uma casa própria. Não, eu estou falando de mérito de liquidez. Tá certo? Fundo imobiliário, pô, eu comprei o KNR11. Ah, eu quero vender amanhã. Eu vendo minhas cotas. Certo? Eu não quero vender. Mas se eu quisesse. Uma casa, gente. Muitas vezes, a gente sabe, demora anos, né? Para vender. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tem liquidez. É uma boa liquidez. Agora, volta para mim. É um tipo de tijolo, né? É um fundo do tipo tijolo. Tem uma gestão que eu gosto muito, que é a gestão ativa. O que é isso, Carol? O gestor pode ali mudar os imóveis que estão alocados naquele fundo para buscar maior rentabilidade. Opa, aquele galpão ali está meio assim. Vou mudar para aquele lá? Eu posso. E o gestor tem que ser de confiança, pessoal. Então, o KNR é um baita grupo. Então, ativa. Pode mexer ali se precisar. Tem uma taxa de administração 1,25% ao ano. O que é isso, Carol? O fundo tem uma taxa. Essa taxa, pessoal, já é descontada. Você recebe o seu dividendo, os fundos imobiliários, você ganha ali aluguéis, dizem que já é por mês. Já é descontada essa taxa. O que ganha ali no que você vê 8% de dividendo, já tirou a taxa de administração. Vacância é importante, tá? O quanto o imóvel está vagos, imóveis estão vagos. Quanto maior vacância, pior é estar aqui 3,09%. Uma vacância baixa, na minha opinião. Muito boa aqui para o fundo que é. Valor patrimonial 3,87 bilhões. É uma bela grana. E teve um último rendimento de 0,95. Tá certo? Olhando aqui, repõe para mim o gráfico do dividendo ali, ó. Nos últimos 5 anos, sempre pago ali. Dividendos bons, constantes, né? Uma linha ali com dividendos constantes. Eu gosto disso, tá, gente? Em março de 2023, 0,69%. Então, gosto desse tipo de fundo. Volta para cá, que paga dividendos resilientes. Tá certo? E agora eu quero saber o quê? Os imóveis. É bem diversificado? Carol, mas você fala isso todo vídeo. Por quê? Tem que entender. E não é só aqui. Tem que entrar também no RI. Vai lá, né? RI, KNR11. O que está falando o fundo? Quais são os comunicados? Por quê? Eu não posso trazer aqui todas as informações, meu amor. Não dá. Eu não consigo trazer tudo ao mesmo tempo. Então, olha lá. Tem 14 ativos, tá aí. A gente colocou na tela. 14 ativos em São Paulo. Baita capital de negócios. Gira economia. Rio de Janeiro, 4 e Minas, 2. Quer dizer, regiões muito importantes para o Brasil. Tá certo? Agora eu vou falar o meu segundo fundo imobiliário. Gosto muito dele também. Tá certo? Que é o XPML11. Também é um fundo do tipo tijolo. E é focado só em shoppings. Tá certo? Por que o Carol gosta de fundo de tijolo mais do que de papel? Tijolo e imóveis propriamente físicos. Eu tenho fundo de papel, mas prefiro os de tijolo. Tá certo? E shopping vai continuar sem entretenimento do brasileiro. Tem cinema, tem praça de alimentação, teatro, tem um monte de coisa. Vamos lá para baixo. A gente dá uma olhada aqui no Investidor 10. A cotação ali, 99,25. Olha só, o PVP está em 1,03. Está acima de 1. Para mim vale. É um bom fundo. Um fundo seguro. Tá, gente? E já volta para mim. Esse PVP já subiu. Porque há um tempo atrás eu falei do XPML11 aqui. E estava abaixo de 1. Agora já subiu. Ou seja, o preço da cota já... Mas ainda vale a pena para você ter. Seguro. Seguro na minha visão. Quem não escutou você lá atrás, já perdeu um bonde. Ai, não vou investir em shopping. Que shopping não sei o que. Amigo, minha amiga. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Liquidez diária. 3,79 milhões. Acima de 1 milhão para mim. Super bem. Super tranquila. E a cotação? É aqui que mora o segundo pulo do gato. Olha lá. A cotação veio bem em 2019, né? A galera entrou aqui na Bolsa de Valores, graças a Deus. Em 2020, pum, derraba muito. E aqui volta para mim que mora o pulo do gato. O pessoal sai vendendo. Ah, vou vender tudo. Muita gente se confundiu ali na Bolsa. Entrou nos 120 mil pontos. Quando caiu na pandemia, opa, não tem estrutura para isso. Então tem que saber o seu perfil de investidor. Tá certo, meu amor? Ah, eu sou mais conservador. Acabou com calma. Mas com calma. Com tranquilidade. E agora, ó, já volta. Já sobe o normal aqui. Quase, ó, o topo ainda está aqui. O Renan vai pôr a seta. Mas já sobe o valor nos últimos cinco anos. Tá certo? É um fundo volta para cá. Um fundo do tipo tijolo. Tem uma taxa de administração. 0,55%. Ao ano a vacância. 4,58%. Já caiu muito. Estava muito mais vago. Já caiu aqui a vacância. Último rendimento pagou. 0,78%. E está aqui, ó, o valor patrimonial. 2,04 bilhões. Tá certo? Na tela, os dividendos. A gente vê aqui XP111, os últimos cinco anos. Olha lá. 3 de março. 0,79%. Cai em 2020. Aqui a gente tem uma derrapada grande de dividendos. Quer dizer, os shoppers tiveram que se proteger, né? Infelizmente, a economia, muita loja teve que fechar. E olha lá a lista de imóveis. Gente, o fundo tem vários ativos. 17 em São Paulo. Rio Trades. Bahia 2. Amazonas 1. Minas 1. Pará 1. Rio Grande do Norte 1. Bem diversificado. Volta pra mim. E centralizado demais aqui em São Paulo. Tem sete ativos. E São Paulo é uma capital muito forte pro Brasil. Fundo bem diversificado. Fundo com bons inquilinos. Fundo com uma boa gestão. É chute no gol. Eu gosto muito do XPML11. Lembrando, não é recomendação de compra. São fundos seguros que eu gosto muito. E põe aí na tela, só pra gente dar uma olhadinha, os inquilinos. Olha lá. Fashion Outlet Catarina. Baita conhecido. Tem aqui Bela Vista Shopping na Bahia. Tem aqui Jardim Shop Cidade. Tem Shopping Natal, que é capital. Gente, tem muito shopping bom aqui, tá? Aqui a gente coloca alguns. Shopping Estação BH. Volta pra mim. Pra mim, fundo seguro. Eu, Carol, tenho esse fundo há muito tempo. Lembra? Fundo imobiliário é renda passiva. Pra ter dividendos mensais. Tá certo? Pra cair ali no teu bolso. E visão de longo prazo. Não é pra ficar vendendo, comprando, vendendo, comprando todo dia. Pessoal, não faz isso. Meu amor. Tá certo. Tem gente que erra aí. E é por isso que eu falo às vezes brava com vocês. Pra puxar a sua orelinha. Vou pro terceiro fundo. Gosto demais dele. Talvez seja um dos que eu mais gosto. Tá no top 3 da minha carteira. Mas antes eu vou falar de quem? Da comunidade Eu Vivo de Dividendos. É uma comunidade minha, sua, do Renan, de todo mundo. O André Dias. Você vai ter o quê? Mentorias comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas duas vezes por mês. São 12 meses aí, né? De assinatura. Você vai ter bônus, pessoal. Você vai ter mais de 120 aulas. Não é? Carol? Mas é um curso? Não. Você tem lá dentro da comunidade a plataforma. Pagou, acessou. O precinho tá ótimo, tá, gente? Se acessou a plataforma ali, você vai ter mais de 120 aulas gratuitas. Carol, eu tô começando. É pra mim? É. Do zero? É. Não sei nada. É. Tá bom, meu amor? Vai ter carteira recomendada de fundos imobiliários, ações pra você saber o que comprar na hora. Você vai ter acesso a mim com compras e vendas em tempo real. Do André também a gente coloca tudo ali. Notícias do dia, planilha de organização financeira gratuita, de rebalanceamento, modéstia à parte, a melhor do mercado. Eu nunca vi nada igual. Gratuitamente vai aprender a mexer ali com facilidade. Um ano de acesso ao aplicativo Aqueloo, que é um aplicativo fantástico pra declarar imposto de renda, nos ativos da renda variável. Não adianta fugir do leão, que o leão vem e te pega. Então, tem que saber fazer isso. E essa comunidade, meu amor, tem muito controle do nosso. Tá legal? Tem que estudar. E tá aqui na descrição do vídeo o link. Deixa eu te ajudar e vem comigo na comunidade do vídeo de dividendos. Agora sim eu vou falar um terceiro fundo que eu adoro, que é o XP LG11. Gestão da XP. Muito seguro na minha visão. Olha lá. Vamos falar um pouquinho aqui dele. É um fundo do tipo galpão. Olhando as informações, investidor 10, olha lá. A cotação, 93,01. Pagou o dividend yield, 9,32%. PVP, alô, abaixo de 1. Tá descontado, 0,82. E tem uma baita liquidez de 3,30 milhões. Acima de 1 milhão. A cotação continua aí. Olha lá o que a gente vê. Em 2020, derrapa. Como eu falei, muita empresa teve que, infelizmente, fechar as portas. Os galpões sentem também. E agora já tá voltando aos poucos. Graças a Deus a economia volta devagarinho. E aí, olha só o que a gente vê aqui na ponta. A cotação ainda barata. Perante o topo aqui da seta. A gente vê que ainda tá descontado. Volta pra mim. Gestão ativa. Eu gosto. 0,95% de taxa de administração. Tá com uma vacância 6,80%. Pra mim é uma vacância muito boa, considerável ali. Daqui a pouco, escreve aí o que eu tô falando. Esse fundo vai subir de um PVP pra um. Esse fundo vai cair a vacância. E eu já vejo essa cena lá na frente. Valor patrimonial, 3,08 bilhões. E pagou o último rendimento de 0,74. Vamos dar uma olhada? Repõe pra mim aí na tela. Olha lá. Dividend Yield nos últimos cinco anos. Constantes, resilientes. Tem queda em 2020, naturalmente, como em todos os setores. Mas já volta a pagar. Fundo consolidado, fundo resiliente. E, claro, a lista de imóveis. Renanzinho vai pôr aí pra gente também. Olha lá. Vários ativos. Bem diversificado em capitais. São Paulo tem seis ativos. Pernambuco tem quatro. Rio Grande do Sul tem um. Santa Catarina tem um. Rio de Janeiro tem um. E Minas Gerais tem um. Ou seja, é um fundo que tem vários galpões. Bem localizados. Tem uma receita diversificada. Tá certo? E pra fechar com chave de ouro, Renanzinho. O que eu mais gosto de todos. É o number one na minha carteira. Eu preferi. É o preferido. É o que você vai dar também. É o que vou pensar. Isso aí também não coloca frases na minha boca. Que é o HGLG11. Que é um fundo de um tipo galpão logístico, industrial. Fundo, ó. Muito bom. CSHG que faz aí, né? A gestão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, né? Investidor 10. A gente vê. Cotação desse fundo hoje de 159. Uma cota de 159. E 26. PVP 1,04. Tá acima de 1. Mas é um fundo seguro na minha visão. Tá, gente? Liquidez diária excelente. 4,90 milhões. E aí, volta pra cá. Gestão também ativa. Que eu gosto. Taxa de administração 0,6%. Aí ao ano. Já é descontada. Ah, Carol, vou receber dividendo ali 8%. E ainda tem que pagar a taxa? Não, meu amor. O fundo já desconta e o 8% entra líquido pra você ali por ano. Tá bom? Tô dando um exemplo aqui pra você. Pra ficar mais claro. Vacância 0,20%. Praticamente tudo cheio. Valor patrimonial 3,59 bilhões. E teve aí um último rendimento de R$1,10. Certo? Na tela, Renanzinho coloca aí o dividendo. Olha lá. Nos últimos 5 anos, paga dividendo. No último, em março, foi pago aqui 0,69. Né? Em 2023. Veja ali. Constância de dividendos. Os cotistas sempre ganhando. E essa próxima tela também. Olha o que a gente vê. Os ativos. Bem diversificado. Tem 11 ativos em São Paulo. 3 em Minas. 2 em Pernambuco. 2 no Rio. E Santa Catarina também tem 1 imóvel. Volta pra cá. Bem diversificado. Bons inquilinos. Quer saber mais do fundo? Vai lá. Entra no RI do fundo. Veja direitinho os comunicados. Aqui a gente traz um compilado muito completo pra vocês. Muito bom. Mas não dá pra gente trazer tudo o que acontece. Pra mim, baita fundo. O fundo da minha carteira aqui não sai. Mas nunca. Vai até o final da vida na renda passiva. Confio no fundo HGLG11. E todos os outros aqui que eu falei pra mim. Muito seguros. Agora, não é recomendação de compra. Tá certo, meu amor? Vou deixar. Eu quero saber de você. Você aí. Investe em algum desses fundos imobiliários? Que eu falei no vídeo? Mas compartilha aqui comigo. Dá o like também. Viu, criatura? É de graça e você me ajuda muito. Já dá aí. Senta o dedo no like e compartilha aqui comigo. Você investe em algum desses fundos imobiliários? Que eu falei que são seguros? Quero saber. Tá aqui no vídeo. Vou deixar um card importantíssimo. Um vídeo do nosso canal de muito sucesso atualmente. Que é. Tá aqui o card. Crise nos fundos imobiliários. O que que tá acontecendo ao fim? Acabou? Qual fundo ficar de olho? O que que tá acontecendo? Tá aqui. Completasso. O vídeo no card pra você. Certo, meu amor? Certo, Renanzinho? Certo. Por hoje é só? Não. Ainda pode ser passados por HGLG11 também. Tá bom. Depois a gente conversa. Papo pra outro dia. Pra outro vídeo. Quanta semana. Pra outro ano, Renanzinho. Pra outro ano. Beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. A gente vai voar. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.